O Itajubá em Foco vem à Faculdade de Medicina, onde está acontecendo um evento de muita importância, é a implantação da Regional Sul-Mineira do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E nós vamos conversar com o coordenador do evento, o Dr. Benedito Tadeu do Amaral, e com o ajudante da coordenação, que é o Dr. Roger Nilo. Dr. Tadeu, é um grande prazer ter aqui no nosso programa. Prazer em todo o nosso. Dr. Roger, prazer. Bem-vindo, Itajubá em Foco, aqui na sua faculdade. Exatamente. Até que enfim nós conseguimos estar na faculdade aqui. É um prazer. Bom, vamos conversar primeiro com, se me permite, com o Dr. Tadeu. Dr., gostaria que você explicasse o que significa, o que é o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões é uma associação, obviamente, de médicos cirurgiões, sem fins lucrativos, de caráter cultural, científico, né? E com sede no Rio de Janeiro. E nós vamos trazer aqui, pra nossa região, uma extensão do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E o que que significa isso, vamos dizer assim, para a classe médica em Itajubá? Para a classe médica é um avanço muito grande, porque nós conseguimos, dessa maneira, congregar todos os médicos da região, principalmente aqueles que militam na área de cirurgia, né? E, baseado nisso aí, desenvolver atividades científicas, culturais, associativas, que são muito importantes, e levar para dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, cada vez um, cada vez maior número de médicos da nossa região. Tem um número expressivo, já associado, mas nós queremos ver se conseguimos atingir a totalidade dos médicos da região. Doutor Tadeu, como é que funciona essa estrutura do colégio? Que você aqui é o vice-mestre. E como é que funciona essa presidência até chegar a mestre? Então, o colégio tem um núcleo central localizado na cidade do Rio de Janeiro. Ele está comemorando agora, comemorou agora em junho, 80 anos de existência. Então, é uma instituição octogenária de grande importância, a maior associação médica da América Latina. E ela tem a extensão nos estados. Cada estado constitui o que se chama de capítulo. O responsável por esse capítulo, o coordenador, é chamado de mestre. E dentro do estado, nós vamos constituindo, então, regionais. Podemos ter, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma regional lá na zona da mata. Estamos constituindo essa aqui no sul de Minas. E o responsável por essa regional, ele é chamado de vice-mestre. Perfeito. Vou conversar agora um pouquinho com o doutor Roger Nilo. Doutor, esse evento, essa implantação, ela faz parte de um evento que é a primeira jornada sul-mineira de cirurgia. Eu sei que você, como coordenador, falasse um pouquinho sobre essa jornada. Bom, essa jornada, inicialmente, foi uma luta muito grande para fundar esse colégio. E, aproveitando a formação desse colégio, nós, então, colocamos uma jornada. Mas, por trás de tudo isso, está uma liga de cirurgia, onde eu sou coordenador. A faculdade tem várias ligas. E a liga de cirurgia é necessária todo ano fazer um evento. Então, nós aproveitamos tudo, a liga, a formação da regional, e conseguimos, então, fazer essa jornada. Que é uma jornada que vai nos trazer muitas boas coisas para a gente. Que benefícios isso traz para os alunos? Bom, primeiro, o ensino. Atualização, que é a coisa principal. Se atualiza em jornadas, em congressos. E é o primeiro passo. Daqui para frente, com o apoio do Colégio Brasileiro, nós vamos fazer mais jornadas, mais eventos. Introduzir mais o aluno no ensino da cirurgia. Então, isso, relativamente, vai aumentando. Eu acho que, para o aluno, é excelente. Quantas jornadas, essa é a primeira? Já não tiveram outras? Não, de cirurgia, não. Essa é a primeira jornada de cirurgia. E, se Deus quiser, vai ter muitas outras para frente. Perfeito. Eu volto aqui para falar com o doutor Tadeu. Doutor, essa implantação, teve uma luta, como o doutor Nilo falou, teve uma luta para que esse colégio fosse, essa regional do colégio fosse implantada aqui. Como é que foi essa competição? Tem todo um processo administrativo dentro do núcleo central que a gente foi cumprindo etapas, conforme eles iam solicitando os dados, as informações. Nós fomos cumprindo as etapas até conseguir chegar a atingir toda a nota para conseguir trazer essa regional para cá. Ela foi aprovada em uma reunião plenária do colégio, do núcleo central, a nível nacional. Ela foi aprovada em 18 de junho deste ano. Mas a gente já está trabalhando nisso aí há bastante tempo. E o que o senhor espera como resultado dessa implantação? Exatamente. A congregação dos médicos da região, principalmente o pessoal da cirurgia, né? A evolução do ponto de vista científico, cultural, aumentar o número de atividades do tipo dessa que nós vamos fazer amanhã, que é uma jornada cirúrgica, e no futuro trazer um congresso de cirurgia, talvez um congresso de cirurgia de nível nacional para a nossa região, para Itajubá. Que merece. É um grande desafio? É um grande desafio, mas não é impossível. Vai precisar de quê? É trabalho, energia, boa vontade, disposição do grupo. A nossa equipe é muito boa, a nossa equipe é disponível. É bastante trabalho e querer fazer o que a gente consegue. Doutor Roja, o doutor Tadeu está aqui já falando em trazer um congresso brasileiro de cirurgia, de cirurgiões aqui em Itajubá. Muito trabalho para frente, então? Muito trabalho, muito trabalho. Isso é um trabalho gigantesco, né? Porque o colégio brasileiro de cirurgia tem mais de 15 mil associados. Então, você imagina o trabalho que vai ser. Mas, quem sabe? Só o futuro que pertence. Nós vamos lutar para isso. Doutor Roja, muito obrigado por essa entrevista. Boa sorte nesse seu evento, que com certeza vai ser um sucesso, que é o primeiro de vários sucessos que virão pela frente junto com a Liga de Cirurgia. Eu que agradeço o Canal 20 por estar aqui, nos dando esse apoio e espero que no próximo que tiver, nós estaremos também com esse apoio todo. Doutor Tadeu, muito obrigado por essa entrevista. Boa sorte, sucesso. E vamos esperar, então, o congresso brasileiro de cirurgiões aqui em Itajubá. Com toda certeza, mas é que agradecemos e vamos trabalhar para isso. Eu conversei aqui com o doutor Vendito Tadeu do Amaral, que é o vice-mestre do Colégio Brasileiro de Cirurgiões em Itajubá. E também um dos coordenadores da primeira jornada sul-mineira de cirurgias que está acontecendo aqui em Itajubá. Coordenador junto com o doutor Roger Nilo, entrevistado no Itajubá em Foco.